Olá! Está começando Cozinha Amiga nessa terça-feira, com cheirinho de Holanda, com cheirinho de Alemanha. Sabe por quê? Eu trouxe a minha versão da cuca. E todo mundo fala, nossa, a cuca é tão gostosa. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, é uma receita, gente, que ao invés de ser um bolo, né? Que todo mundo pensa que é um bolinho de pão de ló com uma farofinha, ele é feito com uma massa de pão doce. Só que é uma massa um pouquinho diferente das que a gente já deu aqui no Cozinha Amiga. É uma massa também versátil, que você pode fazer de vários recheios diferentes. Eu trouxe para vocês as minhas prediletas de maçã com creminho maravilhoso e de Romeu e Julieta. Pode um negócio desse? Lógico que pode! A gente tem também uma convidada hoje, aliás, duas. Vocês vão entender o porquê. Tem muita coisa boa. A Sandrinha está aqui comigo, eu vou te dar todas as dicas para você fazer na sua casa essa receita deliciosa que dá para você presentear alguém, dá para você fazer para comer. É maravilhosa, só que depois do intervalo, não sai daí. Voltamos com a Cozinha Amiga e eu confesso que eu estou com um gostinho, assim, de canela. Tão bom na boca porque eu estava comendo um pedacinho antes do programa começar. Mas não conta para ninguém. Então a gente vai começar pela receitinha da massa de cuca. Cuca, duas versões hoje no Cozinha Amiga, de Romeu e Julieta e de maçã. Anotem os ingredientes. Para a massa nós vamos precisar de 3 xícaras de chá de farinha de trigo, ou 300 gramas, tá? Meia xícara de chá de açúcar refinado. Uma pitada de sal. Um pacote de fermento biológico seco para pão. Um ovo, bem grande, bem bonitão. Canela em pó a gosto. 150 ml de água morna. E meia xícara de chá de manteiga sem sal amolecida. Ingredientes fáceis, né? Fala a verdade. Ó, eu tenho aqui a minha batedeira. Você fala, Vivi, você não tem batedeira, eu consigo fazer na mão? Você vai conseguir misturar todos os ingredientes na mão, sem nenhuma dificuldade. Mas como aqui o nosso tempo é curtinho, eu vou acelerar esse processo na batedeira, já batendo com o gancho, até ficar tudo bem homogêneo, tá? Então, primeiro, a gente vai colocar aqui o fermento biológico seco. Uma pitadinha de sal, que vai ajudar na fermentação e vai ajudar a diluir esse fermento com o açúcar, tá? Ó. A gente vai pôr a manteiga amolecida, que o fermento adora gordura. Vou pôr um pouquinho da canela aqui já, pra ela já ir diluindo. E vou colocar a nossa água morna, pra ajudar, gente, o fermento a diluir bem, tá? Vou colocar o ovo. E aos pouquinhos, depois que tiver tudo bem homogêneo, a gente coloca a farinha. Então, nesse primeiro passo, é só misturar todos os líquidos, tá? Ó. Menino, o negócio foi tão rapidinho aqui que já misturou tudo. A Sandrinha já tá rindo ali de mim, né, Sandrinha? Ó, segura aqui. Olha que bem. Ó, tá tudo bem líquido ainda, tá vendo? O nosso fermento tá bem diluidinho. E agora a gente vai colocar a nossa farinha. Vou misturar. Vou misturar bem. Perceba que essa é uma massa que vai ficar bem molinha, tá vendo? Quase uma papa, né? Por quê? A gente tá usando aqui o ovo, a manteiga, que vai ajudar essa massa a ficar bem elástica e bem macia. Então, é por isso que a gente tem que deixar ela bem papinha mesmo, só homogênea, pra ela fermentar bem e conseguir crescer, ó, com bastante facilidade, tá vendo? Isso, assim é melhor. Ótimo. Ela fica uma massa bem molinha. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai cobrir essa massa e vai deixar ela pensar na vida. Deixa ela pensando no que fazer na vida dela, né, Sandrinha? É. Até ela dobrar de volume. Como aqui no programa, a gente vai fazer hoje duas versões dessa receita, dois sabores diferentes de recheio, eu já tenho aqui a minha massa fermentando, tá vendo? Eu vou deixar ela aqui, ó, descansando um pouquinho mais, tá? Pra gente fazer a nossa etapa do creme. Esse creminho que vai sobre as frutas ou geleia que você quiser utilizar nessa receita. Então, anotem os ingredientes do nosso creme branco pra cuca. Para o creme, nós vamos usar meia lata de leite condensado. 250 ml ou um copo de leite integral. 2 colheres de sopa de amido de milho. Meia colher de chá de essência de baunilha. E meia caixinha de creme de leite. Ou meia xícara de chá pra quem escolher utilizar o creme de leite fresco, tá? Eu gosto de fazer com o de caixinha porque é mais fácil da gente ter em casa, né? Ó, eu vou deixar no fogo baixo aqui. Primeiro a gente vai colocar o leite condensado. E o nosso amido. Pra quem não sabe, o amido, ele se dilui melhor em gordura. Então, coloque sempre o amido com o leite condensado ou um pouquinho de manteiga pra ele diluir bem antes de você utilizar nas suas receitas, tá? Por isso que eu diluo o amido com o leite condensado. Só pra ele não empelotar, tá bom? Agora a gente pode colocar o nosso leite sem medo de empelotar, porque a gente já diluiu bem o nosso amido, tá? Vou misturar aqui, ó. E agora a gente vai deixar engrossar. Deixa ele engrossar. Ele vai engrossar super rápido. É o tempo de aquecer um pouquinho o nosso leite e a gente já vai ter um creme grosso. Enquanto isso, a gente vai pra algumas perguntinhas. Vamos ver na tela de quem? Felícia Silva. Um beijo, Felícia. Obrigada pela sua pergunta. Vivi, precisa ser fermento biológico seco? Sim, Felícia. Nessa receita, você precisa colocar o fermento seco. Porque se nós utilizarmos o fresco, vai correr o risco dessa massa não fermentar direito. E essa massa não vai chegar no ponto que a gente quer. É um pão, o pão cuca é um pão, que ele é pão doce, mas ele não é tão molinho, molinho, né? Como um pão de brioche, por exemplo, pela quantidade de ovo que ele vai nessa receita. E o biológico seco, ele deixa ele crocante por fora e macio por dentro. Então, por isso, tem que ser o seco. Ó, nosso molhinho aqui já tá começando a engrossar. Ele engrossa meio rápido, sabe? Esse é um creme básico, né? É um creme branquinho, que você pode fazer de baunilha, que nós vamos fazer. Mas você pode aromatizar esse creme com canela. Pode colocar aqui umas raspas de laranja, baía, pra deixar essa massa bem aromática, né? Da sua cuca. Então, você pode ir brincando aí em deixar essa massa bem aromática. Esse creme, ele é muito gostoso. Você pode utilizar ele em outras receitas doces. Pode fazer um pavê com esse creme. Pode fazer um bolo e cobrir. Tem receita bem legal que você pode utilizar esse creminho. Até naquelas tranças que nós fizemos aqui no Cozinha Amiga, vocês vão conseguir utilizar esse creminho, tá? Ó, a gente vai mexendo. Ele já tá começando a engrossar, ó. Reparem que eu não coloquei ainda a nossa essência de baunilha. A essência eu só coloco no finalzinho pra ela não amargar. Quando a gente tá usando a essência de baunilha, ela tem álcool, então ela acaba, assim, sobressaindo esse gostinho do amargo dela e não é tão legal. Então, ó, engrossou, então a gente coloca a essência no final, ó. Engrossou, eu desligo o nosso fogo, tá vendo? Ele engrossou bem, ó. Obrigada, Sandrinha. Vou pôr pra cá. E eu vou misturar aqui, ó, o nosso baunilha. A essência. Olha como ele engrossa rápido. É um creme confeiteiro mesmo, tá? Essa receita, ó. É um jeito fácil e mais rápido. É um creme confeiteiro com leite condensado, tá bom? Ó, que delícia que fica. E o cheiro gostoso de baunilha, gente. Hum! Ó, agora, pra dar mais uma cremosidade e esse creme não ficar muito duro quando for ao forno, a gente coloca o creme de leite, tá? Vou misturar bem. Ai, eu pus aqui, mas pode tirar pra eu mostrar a textura, Sandrinho, Bertinho. Isso. Deixa eu mostrar a textura. É, só misturei, ó. O fogo já está desligado, tá? E é pra ajudar esse creme a ficar mais liso. E não continuar engrossando, né? Fora do fogo, ó. Vou fazer inveja pra vocês aqui, pra vocês entenderem a maldade que é esse creminho. É, Sandrinho? Olha, olha que lindo a textura. E o creme de leite, no final, vai ajudar a dar mais brilho, né? Porque ele é uma gordura também. Então, ó, nosso creme. Tá bem gostoso. Olha que lindo que fica. Não precisa dar uma colherada, né, Sandrinha? Eu tenho aqui, então, o nosso creme branco de confeiteiro para cuca. E agora a gente vai fazer a receita da farofinha, que é o crocante. E é uma das partes mais importantes dessa receita. Anotem aí. Para a farofa, nós vamos precisar de meia xícara de chá de farinha de trigo. Meia xícara de chá de açúcar refinado. Duas colheres de sopa de manteiga sem sal. Canela em pó a gosto. Raspas de limão a gosto. E uma colher de creme de leite. Ó. É muito simples, tá? Essa é a parte, acho que, mais gostosa dessa receita, que é o momento que a gente põe a mão na massa e faz aquela farofinha gostosa. Eu tenho aqui a nossa manteiga gelada, tá? Ela não está muito amolecida, porque senão a gente vai acabar fazendo uma massa muito lisa. Então não é legal. Para deixar esse efeito farofa, essa textura mais crocante, a manteiga precisa estar gelada, tá? Vou pôr aqui a nossa farinha. O açúcar. Você pode substituir esse açúcar refinado pelo mascavo, se você quer uma versão mais escurinha e mais crocante também dessa receita. O creme de leite, que ele é uma gordura e vai ajudar a deixar essa farofa ainda mais macia, né? E um pouquinho, ó, de nada, de canela, tá? Como a gente já colocou ali na massa, eu coloco pouca canela nessa etapa. E as raspas de limão. Pode colocar suas raspinhas de laranja aqui, não tem problema nenhum. Pode até pôr uma noz moscada, que fica gostoso. E agora, ó, só misturar com as pontas dos dedos, né? Até formar uma farofinha. Ó, não tem segredo nenhum. Tá vendo? A textura, né, Sunene? Fica linda. Ó. E saboroso. Fica, fica uma delícia. Ó. A gente vai misturando bem. E pronto, ó. Já está pronta a nossa farofinha para cuca. Agora vem aquele momento tão gostoso. A hora de abrir a nossa massa de cuca. Vamos ver como ela ficou aqui. Eu já deixei ela fermentando. Aqui a gente tem aproximadamente... Deixa eu trocar de luva. Ela tem aqui duas receitas, tá? Ela já está bem fermentadinha. E é o momento mais gostoso, né, Sandrinha? Nessa receita. Eu vou colocar aqui bastante farinha na nossa bancada, porque essa é uma massa bem macia. Vocês repararam que eu coloquei o dobro de fermento que pede, né, na embalagem. Eu coloquei um pacote para 300 gramas só de farinha. Então, essa é uma massa... Olha só os alvéolos, gente. Como ela fermentou. Que linda. Ela é uma massa bem mais leve por conta dessa proporção de fermento. Tá? Linda, né, Sandrinha? Deixar aqui. Essa espátula vai me ajudar a puxar essa massa. Se você tiver uma espátula como essa, você vai puxando a massa para ela não grudar na sua bancada, na sua pia ou na sua mesa, tá? A gente só vai misturar ela aqui para ela deixar de ficar muito mole. Ó. Mas ela vai ficar macia ainda, tá? Ela só para ela ficar homogênea, para a gente conseguir dar um formato legal para a gente cortar. Porque aqui eu tenho duas massas, né? Porque são dois recheios diferentes, então eu fiz duas massas. Ó. Vou cortar com a própria espátula, a gente já consegue cortar. Tá? Olha como ela cresce. Uma massa fácil de você trabalhar. Ó. Não precisa trabalhar muito ela, não precisa sovar. Eu tenho aqui uma forma de bolo inglês, que é perfeita para fazer a cuca, principalmente para você que quer fazer para vender ou então presentear alguém, porque ela fica super bonitinha. Tá? Eu vou colocar um pouquinho só de farinha, de trigo nela. Só untar um pouco e vou espalhar com as pontas dos dedos, ó. Sobre a massa. Tá percebendo? A gente espalha bem, ó. Sobre a forma. E agora a gente vem com os recheios, né Sandrinha? Ó. Eu tenho aqui goiabada cortada em cubos e tenho a maçã. Essa aqui eu vou fazer de maçã. Ó. Coloca ela sobre a massa. Você pode colocar aqui uma geleia que você tem na sua geladeira. Pode colocar banana, maçã, maçã verde. Pode utilizar sim a maçã com casca. Eu tiro a maçã, a casca da maçã, para ela ficar mais cremosinha, sabe? Para ela desmanchar mesmo no meio da massa. A gente vai espalhando bem. Vou colocar parte do nosso creme, para parecer um recheio mesmo e ela ficar macia. Ó. A gente põe aqui, espalha. Olha que lindo. Você vai conseguir fazer uma cuca grande, ou então, até cinco cucas em tamanho de forminha de muffin. Que é super legal para você servir num aniversário, né? Numa festinha. Ó. Vou cobrir com a nossa farofa. Ai, que delícia. Hum. E está pronta a nossa cuca de maçã. Vou colocar no forno, mas antes eu vou fazer a próxima de goiaba, porque a gente leva tudo junto para assar. Eu tenho aqui uma outra forma, só que redonda, tá? Não tem problema. A gente pode fazer numa redonda, pode fazer numa travessa de vidro, que é o caso que nós temos ali no forno. Eu vou só colocar a nossa massa aqui no meio. Vou fazer ela redondinha, para vocês verem como ela fica legal. Ó. A gente espalha um pouquinho ela. Ela não muito baixa, porque o legal dessa receita é ela crescer bem, ficar bem bonito. Aí a gente espalha a goiaba, ó. Uma afundando a goiaba aqui. Você pode colocar a goiaba já derretida. Fica bem gostosa. E vai afundando aqui, ó. Capricha mesmo no recheio, né, Sandrinha? O gostoso dessa receita é você caprichar no recheio. E esse creme, eu vou até utilizar ele para a gente servir a nossa coca. Para ficar mais gostosa ainda. Ó. Vou pôr aqui, vou pôr mais um. Aqui no meio. Isso. Ela vai crescer, vai ficar linda. E o restante da nossa parofinha, tá? Olha só que linda. E essa aqui, eu vou pôr mais um pouquinho aqui de creme na lateral, que é para dar um efeito mais bonitinho. Vai dar aquele gostinho de Romeo e Julieta, sabe? Olha que lindo que ficou. A gente leva para assar aproximadamente por 30 minutinhos, 180 graus, tá? Eu já tenho aqui duas que já estão prontas. Eu vou tirar agora para vocês verem como ficou. Essa aqui é a de maçã. E eu fiz nessa de vidro, que é super prática. E tem essa aqui, né, Sandrinha? De goiaba. Que eu vou desenformar. Vou tirar um pratinho. Ela aqui. Você pega um pratinho lá para mim? Para a gente desenformar. Ó. Essa de bolo inglês, ela é prática, né? Para desenformar. Isso, Sandrinha. Um, dois, três e... Ui! Que linda. Obrigada, Sandrinha. Olha que linda que ela fica. Eu tenho aqui os nossos pratinhos. Vou pegar dois pratinhos aqui. Esse pequenininho, pega mais um branquinho. Isso. Bom, eu vou cortar, né, pedacinhos de cada. Porque a gente merece, né, Sandrinha? Aqui, a parte. Isso. Vou precisar de dois. Uuuh! Esse creme deixa essa massa mais macia, mais molhadinha, ó. Olha que maldade. Olha que delícia. Tem gente nesse estúdio já com água na boca, que eu sei. Ai, que delícia. Isso aqui com café. Olha só esse creme. Dá uma olhadinha, que lindo que ficou. Hum! Pai amado, eu vou pôr aqui mais um pedacinho. Essa é a nossa convidada. Que a convidada tem que experimentar dos dois sabores. Olha só, gente, como ficou lindo. Fala sério. Olha o creminho dela no meio. Caprichem no recheio, porque é o recheio que vai dar mais gostinho. A gente tá com visita e tem que fazer um negócio bem bonitinho. Que delícia. Olha só. Pra fazer maldade mesmo, né, Sandrinha? Agora chegou aquele momento gostoso de fazer inveja pra vocês. Nossa mesa tá linda hoje. E eu já tenho aqui uma convidada tão bonitinha, que ela já tá me olhando aqui. Eita, Lisandia. Tudo bem? Tudo. Olha, sente aqui. Esse aqui é o seu. Eu coloquei um pouquinho de cada, um pedacinho de cada. Tá bom. Pra você. Você tava olhando ali com água na boca. É verdade. Me conta. E você tá gostando? Tô muito. Você se inscreveu por onde? Pelo Instagram. Tá vendo como funciona? Tem que fazer como ela, não é mesmo? E eu sei que você trouxe até a sua filhinha e daqui a pouco a gente vai chamar. É, eu trouxe. Ela, ela já tá ali. E você gostou? Muito. Gostei muito, muito. Era como você imaginava? É até melhor. Ai, tá vendo? Que bom. E você cozinha também? Cozinho muito, assim. Todas as receitas que eu vejo, eu quero fazer. E você já fez alguma nossa? Já, já fiz, já. Qual que você gostou mais até hoje? Ai, eu... Nossa, essa receita é boa demais. Eu gostei até aquele pão trançado. É sucesso. Sucesso. O pão trançado, a rosca, é um sucesso. Ai, você serve com aquela massa que a gente já deu, ai pronto, você tem uma refeição completa, né? É verdade. Então vamos comer? Vamos provar? Ela fica com uma cor tão bonita, né? Fica, amor. Esse recheio, o legal dele é ele ficar... Olha, colocar bastante mesmo, né? Olha que bonitinho. É bonito? É diferente, né? Gostou? Uhum. Tá aprovado? O creme é muito bom. Não é gostoso? E essa farofinha por cima, não é? Não é um bom farofa? Muito bom a farofa. Hum... Hum, goiabada. É gostoso, né? É. A Sandrinha tá olhando ali. Hoje você pode comer, né, Sandrinha? Né? Olha. Ai, que delícia. E você trabalha? Sou cabeleleira. Mentira? Sério? Que legal. E você trabalha no salão seu? Não, eu sou autônoma. Eu atendo lá meus clientes nas casas. Aí, tá vendo? Depois eu vou deixar as redes sociais dela lá. Ela vai tirar uma foto comigo. Aí, quem quiser, né, você faz tintura, faz tudo. Tudo. Que legal. Você gostou do meu cabelo? Tá lindo. Então, quero te agradecer. Obrigada. Obrigada. A gente vai continuar aqui, né, no tricô. No trelelê. Mas, obrigado por ter vindo, viu? Obrigado, eu. Adorei. Te conhecer. Eu queria poder participar também. Daqui a pouco a filha dela vai entrar. Vitória. Vem cá, Vitória. A Vitória falou, você não vai me chamar pra comer, Vivi? Senta aqui. Senta aqui comigo. Senta aqui no meu colo. Ainda você cabe aqui no meu colo. Então, ó, espero que você tenha gostado. Continue nos acompanhando aqui no Cozinha Amiga, fazendo essas receitas que estão fáceis. Você gostou? Gostou. Então, fala assim. Faz esse feijõinha. Gostou. Então, um grande beijo. E até mais, gente. Tchau. Agora é hora da dança. A Vitória vai ser minha dançarina hoje. Também vai dançar de um lado pro outro. Tchau, gente. Agora pode dançar. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.